E loja de semi-joias também vamos encontrar aqui na José Paulino. Esse aqui é o nome da loja e a loja de número 93, com muitas peças lindas, conjuntos, colares, brincos, com pedraria, tem com pérola também, gente, olha só, várias opções. Clutch, né, que você já escolhe o vestido da festa e já leva uma clutch. Colares diversos, a gente tá com 60% off, vamos entrar pra gente dar uma olhadinha? Vamos entrando aqui pra gente ver as opções, ó, aqui a gente já tem clutchs bem diferentes, né? Conjuntos, olha esse verde, gente, que maravilhoso. Ponto de luz, vários colares, colar mais alongado, clutch, brincos, olha que lindos. Amiga, o preço a gente ganhou. Atacado aqui é a partir de 150 reais, você já consegue o valorzinho de atacado. Tá 45 reais no atacado e 68 reais no varejo. Mas tem umas peças aqui bem diferentes, né, gente? Bem bonita. Ó, tem muitas opções de clutches também. Deixa eu mostrar pra vocês novamente a fachada da loja. Olha que linda biju, número 93. Primeira loja de bijuterias aqui da José Paulino. Gente, aqui no número 143 tem essa opção que parece uma mini galeria com opções de peças e acessórios de biju e também tem vestidos e conjuntos lá do outro lado. A gente dá uma olhadinha pra ver quais são as novidades, né? Ó, temos opções de colares por 14 reais no atacado e 17 reais no varejo. Olha só esse modelo. E aí tem aqueles colares maiores, né? É daquela elegância, no look. E tem também os mais delicados, né, meninas? Tem choker e os valores estão 10 reais, 13 reais. Valorzinho bom, viu, gente? Muitas opções. Então aqui esse paredão todinho é de colar. Tem colar mais alongado. Concorrentes, opções de cores. Tem os mais delicados. Peças entre 6, 10, 20 reais. No atacado e no varejo também, precinho bom. Tem esses aqui mais elaborados. Bem grandões, né? Olha só. Tem opção também de chapéu. Muitos acessórios, ó. Chapéu pra praia. Tem os maiores e temos os menores também. Opção com florzinhas. Deixa eu ver se eu acho o valor. Ó, atacado 59, varejo 62,90. Bolsinha infantil também, gente, de palha. Olha que gracinha. Bonés. Olha esse que diferente. Tem bordado também. Olha que lindo. Gostei desse, hein? Uma graça. Opções de lenços, clutchs. E aqui já entra na parte das roupas. Tem peças infantil também, ó. De biquínis, sungas, masculino e feminino. Olha esse... Ai, gente, olha esse chapéu. Fala sério, que lindinho. Uma graça, né? Tem vestido também pra festa, infantil, feminino, ó. Muitas variedades. E também tem peças femininas. Aí do lado direito tem variedades de vestidos. Vestidos de todos os tecidos, tamanhos e cores. Tem lisos e tem estampados também. Muitas opções de cores. Tem saias também no corino, ó. Deixa eu apresentar pra vocês os valores. Muitas peças, tá? Muita variedade. Bem colorido aí. Sonhos de tricô. Uma loja bem diversa, gente. Ó, jaqueta. Conjuntos também. Tem modelos canelados. Deixa eu apresentar pra vocês o cartão da loja. Esse daqui é o cartão da loja. Tem o Instagram também, gente. Pra vocês ficarem por dentro das novidades, tá? Telefone pra contato. E fica aqui na José Paulino, número 141-143. Então, o legal é que de um lado, ó. A gente compra opções de bijuterias e acessórios. E do outro lado, a gente tem opção de vestidos. Conjuntos, conjuntos, muitas variedades. Agora, nós vamos conhecer a Passional Acessórios. Com muitas opções em cintos aqui, viu, gente? Deixa eu mostrar pra vocês a loja por cima. Porque tem muitas opções aqui. Olha só isso, que lindo. Todos esses cintos aqui que eu estou apresentando pra vocês, é couro legítimo. Então, os valores são a partir de 50 reais, tá? Coro legítimo é aquela peça que vai durar uma vida, né, meninas? Temos aqui muitas opções pra vocês escolherem, ó. Esses modelos diferenciados. Com nozinho. Ah, gente, a loja trabalha com atacado e varejo. Olha só o valor do varejo e do atacado aí pra vocês. E aqui nós também vamos encontrar opções de bolsas. Transversal, pra gente usar de ladinho. Modelo clássico, né? Maravilhoso no metalacê. Lindo demais essas peças, ó. Temos no preto, no dourado, no prata. Nesse daqui, mais puxado pro marrom. Olha que maravilhoso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o preço. Lindas, né? Também tem a opção animal print, meninas. Pra vocês que curtem, ó, 390 reais. Esse modelo, um pouco maior. Temos modelos menores também, pra usar transversal. E vamos continuar nos cintos aqui, ó. Cintos em couro camurça por apenas 19,90. É esses modelos aqui, gente, com a fivela diferenciada. Temos opção também de cintos em animal print. Diversidade de modelos, um pra cada ocasião, né? Olha só esse grosso, que lindo. A gente sabe que o cinto é a joia da cintura, né? Então dá aquele destaque total pro look. E é sempre bom a gente ter... Pra gente arrasar nos looks. Aqui também vamos ter mais opções de bolsinhas menores, ó. Transversal. Olha essa rosa que linda, gente. Esse aqui é um fúcsia, né? Olha que linda, gente. Tá na promoção, viu? Tem peças promocionais aqui também. Acessórios também, gente. Vai ter aqui, ó. Colares. Bem trabalhados. R$ 24,99. R$ 27,99. Com diversidade de valores também. Gente, ó. Parece ser uma peça muito boa, viu, gente? De verdade aí, pra vocês. Esse modelo tá na promoção. Vamos ver o preço. Coro legítimo, tá, meninas? Mais opções de cintos aqui pra vocês. Cinto com duas fivelas. Gente, loja maravilhosa, tá? Todos os cintos aqui, ó. De couro legítimo. Peça duradoura aí pra vocês. E tem muita variedade de cor. Esses aqui fininhos, a partir de R$ 50,00. Esses outros aqui, a partir de R$ 45,00. Tem também com strass. Maravilhosos. Aqui tem pra todos os gostos. Um mais lindo que o outro. Olha só esse, que maravilhoso, gente. Pra embelezar vários looks, né? Vou deixar aqui pra vocês disponível o cartão da loja, tá? Cintos e bolsas em couro, gente. Couro, tá? Atacado e varejo. Esse aqui é o arroba do Instagram. Pra vocês ficarem por dentro das novidades. E também tem o WhatsApp pra vocês contatarem e pedirem o catálogo. Gente, tem o site também pra vocês comprarem aí no conforto da casa de vocês. Eles fazem envios pra todo o Brasil e não tem mínimo, tá? Mais uma loja de acessórios e bolsas aqui pra vocês. Essa aqui é a H2. Que fica no número 353. Aqui da José Paulinho. Bolsinha menor, bolsas maiores também. Aquelas bolsas pro dia a dia, né? Bolsinha, ó, toda cheia de strass. Bem glamurosa aí pra vocês. E os preços, minhas, ó, 69,99. Tem bolsas maiores também com promoções aqui na loja. E as mochilinhas pequenas, ó, variedades. Tem opções também pra praia. Daqui a pouco chega o verão, né? E aí a gente sempre fica atrás de uma bolsa de praia. Pra você que vem na José Paulinho, já aproveita pra pegar a sua aqui. Deixa eu ver os preços aqui pra vocês, ó. Esse modelinho aqui sempre R$ 34,99. Tem aquelas de paia mais elaboradas também. E tem essas aqui que eu acho maravilhosas, gente. Olha só essas que lindas, redondinhas, ó. Esse modelinho aqui R$ 79,99. Ó, já mostro pra vocês o cartão, tá? Tem opções também daquelas que a gente leva pra academia, né? Por R$ 84,99. Até que os preços estão bacanas aqui, viu, gente? Ó, bastante variedade. Peças de todos os estilos pra todos os gostos. Tem tamanhos pequenos, tamanhos medianos. E também tem tamanhos maiores. Mochilas por R$ 34,99. Olha esse modelo que lindo, gente. Ó, tamanho mediano perfeito pra levar pro escritório, né? Maravilhoso. R$ 89,99. E a gente tem uma boa variedade de cores também. Além das bolsas, a gente vai encontrar aqui os cintos. Tanto cinto de palha, com detalhes mais artesanais, né? Quanto aqueles glamurosos aí, bem brilhosos, pra dar um tchan no look. Olha só esse, que maravilhoso. Deixa eu ver se eu vejo o preço aqui pra vocês. Ó. Em variedades, tá? Esse modelo aqui também tá super em alta. Esse modelinho, assim, pra gente colocar por cima do vestido. Ou então, por cima da vesti-leg. Também fica bem show de bola. E aqui a gente tem muita variedade. Tem aqueles no couro também. Com fivela dourada, fivela prateada. Muitas opções de cores, meninas. Ó. Bolsas bem maiores aí, por R$ 64,99. E temos também bolsinhas de lado, pra gente usar transversal. Olha só os preços, gente. Tá bom, hein? Bacana. Essa loja aqui tá mara. Tem muita diversidade. Temos também carteiras e malas de viagens, ó. Essas aqui são as malas de bordo, por R$ 259. Tem muitas variedades de tamanhos e cores também. Deixa eu mostrar pra vocês. A loja é H2 Bolsas. Tá aqui na José Paulino, número 353. E esse aqui é o WhatsApp pra vocês. Faz envios, amiga, pra todo o Brasil? Sim. A partir de quantas peças? Depende. A gente envia pelo correio, pelo Magalu. Ah, gente, então não tem quantidade de peças, não. Olha, eles estão no Magalu também. Já acessa lá pra vocês ficarem por dentro, tá? Beijinhos.